Pode iniciar, boa reunião para todos. Obrigada. Vou fechar o áudio. Vou fechar. Bom dia, gente. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Maria Aparecida, professora da Rede Municipal de Ensino, membra do Fórum Municipal de Educação, membra do Fórum Regional do ABCD MRR, e estou aqui hoje para coordenar os trabalhos no Eixo 3, que é o Eixo da Educação e Diversidade, Justiça Social e Direitos Humanos. Desde já agradeço a participação, e eu acho que é uma discussão muito importante, porque nós sabemos que hoje essas questões relacionadas à diversidade, à justiça social e aos direitos humanos, de certa forma, eles estão negligenciados por esse governo que está aí, então, mais do que nunca, é importante a gente estar discutindo. Quando nós pensamos nessa pré-conferência, eu mesma falei, a Diadema precisa fazer uma pré-conferência, porque a Diadema tem um nome a ver lá, nessa questão da discussão. Então, a gente está retomando, e a nossa intenção é que a gente consiga fazer um debate bem qualificado. Vou passar a palavra para a Léo, para ela se apresentar também. Pessoal, bom dia. Todos me ouvem bem? Mais ou menos, Léo? É a falha tecnológica. E agora, melhorou? Sim. Tem que falar pertinho aqui do fone. Eu sou a Leonarda, sou professora aqui da Rede Municipal de Educação, estou, no momento, na Secretaria de Educação da cidade, ajudando na coordenação dos conselhos escolares, dos conselhos institucionais, e hoje, eu estou aqui com vocês, junto com a Maria Aparecida, ela vai coordenar a sala, e eu vou ser a relatora, a escriba, igual a gente fala com as crianças, que a gente é escriba, eles falam e a gente escreve. E nós vamos, nós temos uma problematização, nós temos que pensar em em que fazer para garantir essa educação, diversidade, com justiça social, inclusão e direitos humanos. O que a gente pode fazer? E nós vamos discutir isso, e vamos transformar isso num texto. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para falarem devagar, com calma. Podem colocar no chat também, que eu vou observando, e vou colocando aqui, e vamos construir esse texto. Depois que a gente discutir isso, nós vamos voltar lá para o YouTube, nós temos um outro link, que foi por e-mail, nós vamos entrar lá, e cada eixo vai apresentar o que o grupo discutiu e debateu aqui. E aí, nesse caso, eu que vou falar, tá bom? Mas se alguém quiser falar também, não tem problema. Eu aceito também. Somos democráticos, tá bom? A tela travou aqui para mim algumas pessoas, mas está tudo bem, né? Tecnólogicamente está funcionando tudo, tá bom? Qualquer coisa vocês falem aí, tá? Quem que vai dar isso? A dinâmica que a gente vai propor é a seguinte, nós temos o documento referência, né? Que é da Conep, e nesse documento referência, nós temos uma pergunta problematizadora, né? Então, qual que é a proposta? A proposta é a gente conseguir fazer uma discussão reflexiva, e talvez também propositiva, em relação ao tema, né? Em relação ao nosso eixo, e compilar essas ideias, como a Léo falou, para a gente conseguir criar um documento, que pode ser um documento inteiro, com um texto inteiro, ou por tópicos, tá? Para ser levado a essa dinâmica final, a essa plenária final, tá? Qual que vai ser a dinâmica? A dinâmica é a seguinte, nós vamos colocar a questão mesmo problematizadora, ou se alguém que já leu o documento referência queira se basear no documento, né? Além das questões que nós já vimos explanadas na plenária inicial, na abertura, e aí o que vai acontecer? Vocês vão, quem se inscrever, né? Para fazer as contribuições pelo chat. Então, o chat vai estar aberto, as contribuições, é uma discussão, né? que vai ser registrada, e quem for apresentar vai ter três minutos para fazer essa exposição, né? Então, a pessoa se inscreve no chat, nós temos até de 10 a 15 inscrições, a gente acredita que, talvez pelo tempo, a gente não consiga chegar a 15, mas pelo menos 10 inscrições, e depois dessas explanações, a gente vai ler o que foi compilado para daí nós levarmos para a plenária final, tá bom? Então, a discussão vai ser assim, quem tiver proposições ou reflexões a respeito do tema, se inscreve no chat, aí vai ter aberto o microfone, vai poder estar falando, né? E após todas as explanações, todas as pessoas terem se colocado, nós compilaremos isso e passaremos para o grupo, para posteriormente lermos na plenária final. Todo mundo entendeu? Entendemos. Só uma dúvida. A pergunta eu não coloco no chat, não. Eu farei aqui ao vivo, não é isso? Sim, pode ser. Beleza, que eu só me inscrevi lá. Tá bom. Então, gente, pode se inscrever, tá bom? Só que a gente tem a questão do tempo. Então, a gente inicialmente pensou 10 contribuições, e aí se a gente conseguir, a gente estende até 15, tá? Porque a gente tem um probleminha com o tempo aí, tá? Quem vai dar o toque para quem vai começar iniciando? Espera um pouquinho, Marina. Deixa eu voltar aqui, que o celular está me dando um banho. Porque aí a gente faz a pergunta e faz a explanação já, não é isso? Sim, sim, sim. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma inscrição? Olha, eu estou olhando aqui. Porque aí, se não tiver ninguém, depois pode ser você, e aí a gente faz a... Porque você já se inscreveu, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Estou vendo o celular, o celular é complicado. Mais alguém, gente? Então, a Marina, se a Marina quiser, pode começar, Marina. Tá ok. Eu vou pedir para a relatora, né? Que é o que nós vamos fazer na próxima. Já estou até tremendo por ela, porque a próxima seria... Marina, fala mesmo. Na próxima, será eu e você nessa situação. Foi bom que ela apareceu primeiro, já vou pegar o estilo dela. Então, eu vou primeiro passar a pergunta, certo? Para depois eu fazer a explanação sobre a pergunta. Vou ser bem breve. Por uma educação voltada para os interesses do povo negro e de todos os oprimidos. Por quê? De todos os oprimidos. E do povo negro. Porque nós vemos, desde que fala sobre educação, a discussão ao redor do que deve ser a educação para o povo, principalmente das escolas públicas, mas, nesse sentido, eu estou falando, no geral, educação voltada para o povo negro e para os oprimidos, pelo seguinte, agora, com muito sacrifício, que a gente vê personagens pretas nos livros de uma maneira não deturpada, como sempre foi colocado nas, não nos textos, nas obras, certo? Então, nós queremos que isso não tenha mais, está vindo devagarzinho, mas já está vindo, porém, queremos a concretização e enfatização sobre essas questões. Também na questão dos assuntos, que os assuntos deturpados, distorcidos, sobre a questão do povo preto, seja simplesmente retirado das obras, de todas as obras, que seja literária, artística e assim por diante. E com essa mesma toada, nessa mesma, como diz, abordagem, entra a questão dos oprimidos, porque a gente vê que sobre certas religiões, certas culturas, nas escolas públicas e também nas privadas, se trata com respeito, com prioridade, se comemora. Mas ninguém fala nada sobre a questão do povo preto e sobre a situação de muitos oprimidos que vêm dessa questão do preconceito e do racismo. Por que preconceito? Porque as pessoas não têm o conhecimento de tal religião e ali tira uma situação deturpada, conforme o eurocentrismo, para poder aplicar na sociedade, deturpando a cultura do povo preto e deturpando outras culturas. mas quando é ocidental, a europeia, todos estão elevando e isso ainda permanece dentro das obras e livros literários. Então, a minha fala, vou contribuir, vou concluir, porque eu não sei o tempo. O tempo qual que era? Três minutos. Já deu meus três? Ainda não. Então, nesse sentido, porque enquanto professora da rede estadual, educadora, pedagoga, bacharel em direito, defensora dos direitos humanos, eu entendo que a gente faz uma luta enquanto defesa de direitos humanos, movimento social, movimento negro, porém, falta muito para que, de fato, a 10 mil, lei 10.639, seja implementada, de fato, na educação, porque a gente percebe ainda que tem o engessamento, trabalhar a questão racial somente em julho, mês das pretas, somente em novembro, mês da consciência negra, sendo que a situação está aí todos os dias e todas as horas para que todos possam ver a questão do escancaramento que já estava posta e agora só foi um pouquinho mais arreganhada. Então, é isso que nós, enquanto pessoas pretas, sentimos e vemos, não só na questão nossa, enquanto educadoras, professoras, militantes de movimentos negros e também questão sindical, como a gente percebe no chão da escola. A gente percebe a nossa criança preta, ela sem voz, ela tem uma certa liberdade hoje para falar, mas ainda se sente oprimida, porque o que está ainda os oprime, coloca eles à margem, coloca a criança preta como se algo ainda, como se algo ainda não. Está sim. A questão até do próprio cabelo. O cabelo tem que ser alisado. Vai para a religião evangélica, tem que alisar. Vai para lá. Ontem mesmo, eu fiz uma fala com um aluno, ele ficou pasmo. Quando eu falei para ele, esqueça essa história de que Jesus Cristo é loiro do olho azul. Olha a história de onde veio Jesus, onde ele nasceu. Ele tem que ser da cor de fulano, ele chegaria próximo a essa cor. Todas as alunas de sexto ano me olharam com cara de espanto. Esse menino preto, Jesus seria como ele? Olharam assim. Não falaram, mas eu senti no olhar. Então, está faltando muita coisa ainda. Eu vou concluir minha fala, mas é em cima dessa situação que eu venho fazer essa minha defesa desse assunto para ser abordado. E cobrar isso enquanto currículo. Enquanto currículo. E não somente como está aí. Senão nós não vamos conseguir fazer essa transformação. E quem está sofrendo são aqueles e aquelas crianças de periferia, negras e os oprimidos que não têm conhecimento de fato do que estão fazendo com ele e o porquê fazer isso com ele. Se a gente não começar a escrever, desenhar e praticar cotidianamente. Concluo a minha fala e muito obrigada pela oportunidade. Se precisar, depois eu repito a pergunta, tá bom? Obrigada, Marina. Se você puder repetir para a gente, vai ser ótimo. Dá muito oportuno a sua fala. Casa com, inclusive, com uma questão que talvez, se houver tempo, eu também gostaria de abordar. Tá bom? Mas, excelente. Vamos ver agora quem mais está inscrito. Repito, agora ou depois? Não, pode colocar no chat se você quiser. Tá ok, vou pôr, então. Tá bom? Depois da Marina, vem o Marcondes. Eu vi aqui... Eu. Se eu não me engano, não é? Quem se inscreveu primeiro foi o Marcondes e depois a Dalimar, isso mesmo. Sim. Vou aqui. Posso começar, pessoal? Sim. Beleza. Então, a minha pergunta é o seguinte. De que forma a escola pode ser atraente para aqueles que vivem à margem da sociedade, como, por exemplo, o público LGBT? Essa é a minha pergunta, qualquer coisa eu volto a repetir, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão desse segmento, que é o público LGBT, do qual eu faço parte, do qual eu e os demais companheiros aí vêm sempre desenvolvendo algum trabalho voltado para esse público. Então, nós falamos sempre de uma escola que é humanizada, a escola tem que ser atraente, mas nós sabemos que dentro da escola existe centenas de alunos com personalidade diferente, cultura diferente, né? Tons de pele diferentes, e etc. E nós sabemos que dentro dessa diversidade, às vezes, elas se chocam. Então, a questão da sexualidade, ela vem sempre, muitas vezes, no primeiro plano, assim como a questão racial, como a Marina acabou de falar aí, né? E muitas vezes, essa questão do público LGBT faz com que a escola não se sinta, as pessoas desse segmento não se sintam de fato acolhidos dentro da escola. Então, é preciso que a educação leve isso em conta, é preciso ter esse olhar para esse segmento. Nós sabemos que nós temos aí muitas travestis e transexuais que acabam indo para marginalidade, muitas delas, na sua maioria, não tem sequer o ensino médio ou o ensino fundamental, né? Então, é preciso que a escola esteja, tenha um olhar mais humanizado para essa questão, para esse público. Então, basicamente, a minha fala é essa. Ok, muito obrigado, Marconde. Se você puder também colocar lá no chat, a gente agradece que a Léo está relatando e aí fica mais fácil para a gente conseguir compilar, tá bom? Vai ver felente as suas colocações. Tudo bem. Agora, vamos ver quem... Gente, eu estou no celular, então, é a Dagmar agora, né, Dagmar? Sim. Então, a minha pergunta vem em torno de como construir uma escola agregadora, tá? Uma escola ao acesso e permanência, além de alunos, da comunidade escolar. Então, eu vejo, a Marina colocou muito bem essa questão do currículo em relação ao... que tem que estar na ordem do dia, tem que estar explícito nos livros a questão LGBTI+, a questão do racismo, a questão dos idosos, as questões das políticas públicas. Não é para estar no currículo que nem eu sou diretora de escola. Eu analisei os itinerários formativos do novo ensino médio. Veio de acordo com a proposta do governo. Não veio de acordo com a proposta das políticas públicas na qual estão inseridas nossas escolas. Nós vamos ter que ter uma saída coletiva para essa situação, porque vai ficar complicado trabalhar o ano de 2022 com o novo ensino médio, que além de expulsar professores da escola, vai também tirar a consciência dos nossos alunos diante desses itinerários formativos. É por isso que eu quero debater aqui uma escola agregadora com acesso da comunidade para poder ter essa interferência. Porque a gente defende, eu enquanto diretora, eu procuro trabalhar uma educação em uma escola comunitária, mesmo sendo da rede pública estadual, uma escola antirracista. A gente trabalha muito a questão do racismo, a questão do idoso, porque eu sou uma diretora idosa, a gente trabalha muito a questão do idoso, a questão do LGBTI+, enfim, todas as políticas públicas aí. a gente está começando a trabalhar a escola pública, na minha, a economia solidária, a gente está querendo agora ter parceria com as universidades e também com as comunidades locais, com o comércio que está em torno da escola. Então, gente, eu infelizmente vou me aposentar, mas vou continuar dentro do sindicato, batalhando essa escola que eu tanto, que eu procuro fazer minimamente, onde eu dirijo, mas tenho problemas com o governador Dória, porque a gente tem que traçar aqui novos caminhos organizacionais e transformadores, entendeu? Porque o que a gente ainda vê na escola pública estadual, não sei na municipal, eu gostaria que depois alguém falasse. A gente ainda vê punição aos alunos, a gente não vê diálogo, a gente não vê abordando temas integradores, a gente só vê, ontem mesmo eu presenciei já professor, infelizmente, já mandando aluno para a diretoria para eu dar uma punição. então nós temos que trabalhar muito isso e eu acho que a justiça social, os direitos humanos, aí vai ter que estar num trabalho coletivo conosco, tá bom? por enquanto é isso. Cida, seu som está desligado. Obrigada, Dagmar, excelente contribuição, deixa eu ver agora quem está no chat. Na sequência está a Sandra, a Sabrina e depois a Vivian. Então pode ir você, é a Sandra primeiro? Isso, a Sandra, depois a Sabrina e depois a Vivian. Olá, não pode ir a Sandra. Bom dia a todos. Eu gostaria de deixar ressaltado que a minha área de acúmulo é a área da educação das pessoas com deficiência, então dentro desse tema a gente sabe que dentro de todo o contexto político que muito bem falaram todos os expositores, houveram grandes lobbies dentro dessa onda privatista com uma proposta de retorno à escola especial exclusiva ou à escola segregacionista, falando com um tom mais forte, com uma tinta mais vermelha, para todas as pessoas com deficiência. A escola especial tem um lugar ainda no contexto atual, ela existe, ela tem uma expertise, a gente não pode negar essa expertise, mas um retrocesso de um avanço tão recente que a gente teve a nível federal, apesar que em Diadema isso já ocorre há trinta anos quase, a inclusão educacional é bem mais antiga que as normas federais, então que tipo de ação a gente pode encaminhar para estancar, reverter, parar, obstruir essa onda privatista, tirando o direito de acesso à pessoa com deficiência à escola pública. e ainda um tema complementar, ressaltar que tipos de ações nós podemos promover dentro da escola pública para aclarear o direito à educação das pessoas com deficiência, da criança que é diferente neurotipicamente, atipicamente, ou fisicamente, ou sensorialmente, alguns professores ainda não entendem o direito de acesso, o que compromete o direito de uma permanência com qualidade, então, que tipo de ações nós podemos aí encaminhar para reverter esse quadro também, minimizar, clarear, aproximar, integrar, agregar, como aí verbos que muitas pessoas usaram. é essa a minha contribuição, muito grata. Obrigada, Sandra, muito boa a sua contribuição. Quem é agora, Léo? Agora é a Sabrina. Léo, você quer que a Sandra coloque alguma coisa no chat em relação ao... Eu aceito de todo o meu coração. Por favor. Sandra, se você puder colocar no chat, tá bom? Pode deixar, coloco sim. Tá bom. da Guimar também, que eu não... Bom dia a todos. No chat. Ok. Eu sou a Sabrina, né, eu vou deixar mais uma contribuição de reflexão, vou tentar formular uma pergunta e eu coloco no chat para vocês. Eu até encostei o carro aqui que eu estava dirigindo. A fala do professor na abertura dos eixos, ela foi muito significativa para mim e me levou a uma reflexão da seguinte questão. Como é que a gente articula todos os debates que a gente faz em relação aos grupos que, do meu ponto de vista, a gente fala até de uma maneira equivocada, né, que são as minorias, quando não, nem sempre a gente está falando de minorias, né? Mas quando a gente fala desses grupos oprimidos, então, quando a gente fala da pessoa com deficiência dentro da escola, dos trabalhadores da EJA, estudantes e trabalhadores, quando a gente fala dos estudantes negros, LGBTQIA+, como é que a gente articula todas essas reflexões de práticas inclusivas para esses grupos, sabendo que a nossa educação tem por trás dela já uma política excludente que diz respeito a todos os grupos concomitantemente. Não sei se eu estou deixando clara a minha fala, mas de trazer a reflexão de que não são exclusões dirigidas unicamente a pequenos grupos, né, mas que a escola tem por trás dela uma política mesmo de que vem de governo após governo, de exclusão de todos esses grupos e que as nossas ações, elas precisam ter práticas direcionadas, né, para a inclusão de cada grupo desses dentro do que é necessário para eles, mas que por trás a reflexão, ela tem que ser a mesma, de que isso é uma política que inclusive vem já de décadas e a gente pode dizer até de muito mais tempo atrás e que essa reflexão teórica ela precisa ser resgatada para que a gente tenha uma compreensão mais completa de qual é a intenção por trás dessa exclusão desses grupos. Posso só fazer uma fala com a Sabrina? Sabrina, só um adendo aí. Sabrina, quando nós falamos minoria, essa minoria a gente refere a direitos, que nós temos minoria em termos de direito, porém em perda nós desde o início da história, tanto as pessoas com algum tipo de deficiência, já nós pretos, nós sempre fomos a maioria, porém enquanto direitos nós somos minoria. e quando você vai para a área jurídica, aí sim o espanto é maior, porque o trabalhador, ele é trabalhador, mas quando chega nos direitos trabalhistas, acabou, aí que ele perde tudo, mas quando é na área penal para ele ser incriminado, a maioria dos pretos está encarcerados. Então a minoria é nesse sentido, de direitos, essa minoria entra nesse sentido. Tá bom? Muito obrigada e um abraço. Perfeito, Marina, obrigada, viu, pela ajuda, né, para complementar a minha fala, inclusive acho que essa reflexão também tem que vir à tona, né, esse esclarecimento. Obrigada, gente. Obrigada, Sabrina. Quem é agora? Na sequência, essa ideia vive, mas antes, eu posso ler um comentário no chat? Sim. Ela coloca assim, e como articular a educação com as demais secretarias para garantir, para garantia de direitos das crianças com deficiência? É uma reflexão interessante também. Então agora na sequência é a Vívia, com a palavra, Vívia. Bom, vamos lá, bom dia, bom dia a todas, a todos e todes. A minha pergunta é assim, como reverter, de forma política e jurídica, essa demonização do estudo de gênero, da diversidade de gênero nas escolas. E por que essa questão? Em tempos de escola sem partido, estudar gênero na escola levanta-se novamente o kit gay, só eu transformar o meu estudante em gay, como se isso fosse possível. Sendo que, na realidade, trazer o assunto gênero para as escolas é discutir gravidez precoce, é discutir equidade de gênero, é discutir feminicídio, é discutir LGBTfobia, sim. É tão amplo o assunto, isso, como é demonizado ainda e como tem, foi retirado da BNCC, só de falar a palavra gênero, a demonização já acontece. E aí, como combater isso? Com detalhe, o quanto nós precisamos que isso seja revertido para trazer cada vez mais formações, cada vez mais compreensão para os professores, porque a escola ainda perpetua uma série de ações que segregam, que acusam, num país que mais mata LGBT no mundo, sem ter leis homofóbicas. Nós não temos leis oficiais, mas o número de mortes está aí para todo mundo ver. Então, a grande pergunta é essa. Como reverter isso de uma forma formal? Obrigado, gente. Obrigada, Vivian. Estou fazendo uma parte do que você colocou. No nosso plano municipal de educação, essa questão, ela está demonizada também. É algo que a gente precisa discutir nesse âmbito mais municipal, porque tem uma parte do nosso plano municipal que ele deixa muito claro que não se toca nesse assunto. E a gente fica impressionada com isso, e é uma discussão que precisa ser feita e de coisas que precisam, inclusive, ser modificadas no campo, nessa questão do nosso próprio plano municipal de educação. Então, é uma discussão que, a nível nacional, e que, a nível municipal, ela está muito, muito destacada. Não se fala em gênero em diadema pelo plano municipal. Então, é isso mesmo. Obrigada, Vivian, pela... E a gente se assusta, né? Se assusta muito, assim, tem brechinhas. Eu fui lá caçar ponto por ponto, tem brechinhas, mas a minha questão é assim, nós não precisamos, nós não temos que ficar caçando brechinhas. retirado. Urgente. Exato. Obrigada, Vivian. É importante lembrar que nós temos uma coordenadoria que acabou de ser criada, que vai ser voltada para esse público aí. Vamos ver se a gente consegue mudar essa realidade aí na rede municipal. Sim. Se você puder mudar, teremos de fazer um, como diz, um grupo muito forte, sem medo de apanhar ou de perder para fazer essa revirança. Sabe por quê? Senão, é como diz, é chovendo molhado. Exato. Vivian, se você puder colocar a questão lá no chat, a gente agradece também para fazer a compilação, tá? Quem é agora, Léo? Agora é a Ana Paula. Bom dia. Eu quero fazer também uma reflexão. a gente fala dos oprimidos, né? Eu acho que uma grande problemática que ocorre aí é que continuamos tentando colocar essas pessoas como iguais, tornar elas iguais. E achamos que assim estamos fazendo o correto. Mas a gente tem que ensiná-las que é na diferença. Na diferença que nós temos que se fazer presente, que se fazer como pessoas, como humanos, como únicos. E aí, a questão é como trabalhar isso, né? Na sala de aula. E para trabalhar isso na sala de aula, eu acho que a gente tem que ter consciência, tem que ter clareza, tem que ter o contexto histórico, ter esse conhecimento e tratar com liberdade e com flexibilidade. É lógico que muitas coisas são novas e a gente tem que estar aberto para essas novidades. Então, só assim a gente pode exercer uma pedagogia da autonomia, que é a proposta mesmo, onde o indivíduo pode se colocar sem empresárias ou para não ficar exposto em painéis. Porque muitas vezes a gente faz as coisas e a gente joga essas coisas em painéis para mostrar que a gente está trabalhando. E aí, o indivíduo não se faz presente, é colocar ele na discussão mesmo, é fazer com que ele se torne uma pessoa crítica e se coloque na sociedade. E assim, formando esses cidadãos críticos, aí a gente pode ter fé que as coisas vão mudar e que eles vão poder se exigir dos direitos deles e correr atrás dessa mudança política. Acho que é isso. Obrigada, Ana, pela contribuição. Se puder também colocar no chat. Coloco, sim. Quem vem agora, Léo? Vem agora é o Sérgio Stocco e depois a Ana Cláudia. Ana Cláudia Martins. Tá? Bom dia a todos e todas. Eu já falei 15 minutos lá, não queria tomar o tempo aqui também, mas eu acho que vale a pena a gente fazer esse diálogo aqui junto. Primeira coisa, vocês já perceberam que está tudo errado. Na Unifesp, nós temos mais de 200 professores e quem falou foi um professor branco, de origem europeia, masculino, tudo errado. Está tudo errado. Mas ainda assim, por mais que eu tenha o trabalho, a identificação, tendo vindo da periferia, a gente precisa conseguir recolocar as marcas dessa opressão e desigualdade, porque a opressão afeta todos. Um sistema que é estruturalmente opressor, ele cria muitas opressões e por isso que temos muitos oprimidos. E aí é só lembrar isso que a professora Maria Aparecida falou, da limpeza eugênica de gênero que aconteceu no nosso plano municipal de educação, só lembrar como é que aconteceu. A gente participou das discussões, aí chegou lá na Câmara, teve aquele auê na Câmara Municipal de Diadema, mas não foi só aqui em Diadema, em Campinas, em muitos municípios, e aí fizeram a limpeza eugênica, disse assim, não, não pode entrar essas palavras, não podemos respeitar essas pessoas, porque senão a gente vai criar problema moral para os nossos estudantes e nossas estudantes. Então, isso a gente não pode admitir. O que eu acho que a gente poderia pensar, fazendo também esse exercício da pergunta e de como caminhar para a pergunta, para a resposta às perguntas. Primeiro, eu colocaria a pergunta de qual deve ser o projeto político-pedagógico que vai do Plano Nacional de Educação, ou de forma inversa, do Plano Nacional, do Plano Estadual, do Plano Municipal e da própria escola. Mas é inverso e começa com a própria escola. E aí, reafirmando aquilo que eu falei lá nos 15 minutos, de colocar o oprimido como centro e construir uma pedagogia como práxis dialógica de autonomia. Para fazer isso, a chave, isso que a Ana Paula falou agora há pouco, a chave é conseguir trabalhar esse drama que nós temos quando falamos de direitos humanos, a igualdade e a diversidade. Ela é uma igualdade porque nós queremos uma igualdade de dignidade humana e que se estende a todos os seres, porque queremos também proteger o ambiente e todos os seres vivos e o planeta de uma forma ampla. Então, ela é uma dignidade igual porque é uma igualdade porque ela protege uma dignidade que tem que ser para todos e todas. Mas ela tem que ser respeitosa da diversidade, ou seja, não pode ter apagamento, não pode ser igualdade porque apaga as diferenças, porque apaga as identidades. Então, é perfeitamente combinado. A igualdade é a natureza política, é a igualdade porque nós queremos que todos tenham a mesma dignidade. Não pode ser mínimo, como disse a professora Maria, não pode ser mínimo o direito. E aí, para seguir nesse caminho, eu acho sempre a questão de reforçar aquilo que foram as lutas do passado, que nós temos que seguir as orientações lá do plano de educação e direitos humanos de 2007 e as diretrizes. Aquela lá da resolução de 2012, que promove uma educação para os direitos humanos, ele tem eixos de desenvolvimento. Então, o primeiro eixo é normativo institucional. Então, quando a professora colocou aqui no chat, e como é que junta isso lá, como é que a educação conversa com a saúde, conversa com os outros, aquele processo interstitorial da política, isso tem que ter um desenvolvimento institucional e normativo. Ou seja, a gente tem que começar cada vez mais conquistar garantias normativas, dizendo assim, não, tem que aprovar a lei, tem que aprovar a normativa, tem que pôr na proposta curricular, isso que vocês já falaram, tem que estar lá, garantir, para todo mundo saber. Tem que produzir conhecimento e informação, porque base disso, como também disse a professora Marina, é a desinformação, é preconceito porque é desinformação. Então, a gente tem que produzir informação, informação diversa. Tem que realizar parceria, ou seja, não dá para fazer sozinho, não é uma escola sozinha, não é um professor sozinho na sala de aula, só dá para ser feito se for coletivamente. Então, tem que ter parceria, tem que agregar todos os oprimidos, e aí é uma escuta mesmo, qual é a sua opressão, qual é a sua dificuldade, qual a necessidade que você traz desse mundo que te oprime, e aí fazer a parceria. Tem que ter produção de material, ou seja, tem que ter a nossa linguagem, o oprimido tem que produzir a sua própria linguagem, o trans tem que produzir a sua linguagem, o gay tem que produzir a sua linguagem, o deficiente tem que produzir a sua linguagem, o povo preto tem que produzir a sua linguagem, é assim que funciona, então tem que ter um material que divulga, que promove, tem que ter formação e capacitação dos profissionais, porque, como dissemos, está lá na lei, nossa lei é muito cidadã, o problema é a parte econômica, como disse o senhor Daniel, ela é cidadã, mas ela não dá dinheiro para fazer, então tem que capacitar os profissionais para que cumpram aquilo que está colocado, tem que ter gestão de programa e projeto, ou seja, tem que interferir como política, ou seja, então esses oprimidos, eles têm que ir para o centro do poder também, não adianta mais ficar elegendo os brancos, os europeus, os colonizadores, os ricos, não adianta, quando for isso, não vai funcionar, não vai ter representação, e tem que ter avaliação e monitoramento, porque esse processo depende de acompanhamento contínuo, então não é assim, a gente luta, corre, como aconteceu no PME, vários municípios, corre, se mobiliza, discute, fica todo mundo animado, aí chega lá na Câmara, volta outra coisa, a Câmara se vê no direito e de mudar várias coisas, então não pode, tem que ter avaliação e monitoramento contínuo para seguir o que está implementado como princípio, então é isso, eu vou colocar no chat, obrigado. Obrigada, professor, nós só temos um probleminha, Léo, é em relação ao tempo, você sabe se aqueles, que se o tempo que a gente teve a mais na palestra inicial, a gente vai ter também no grupo, a mais não, aqui a gente também vai ter que sair agora, ou vai ter um tempinho maior? Vamos perguntar para o nosso amigo que está ajudando na sala, Jailson, não é? Sim, eu acabei, eu vou confirmar aqui, acabei de mandar mensagem também para verificar esse horário, aí eu estou aguardando responder, aí eu aviso para vocês. Ok, porque a gente tem que... Se permite, no combinado que nós fizemos lá na salinha, lá na primeira parte, a gente até combinou assim, se a gente achar que está passando muito, vamos dar corrida aqui na fala para preservar o tempo lá e ampliar o tempo dos debates, então eu estou achando que aquela hora marcada vai ser mantida. Não, foi excelente, foi excelente a fala de vocês aqui, o tempo é nosso inimigo hoje, infelizmente, né? Mas assim, eu estou perguntando porque tem mais, tem quantos inscritos ainda, Leão? Duas pessoas, tem... Duas pessoas? A nossa questão é que nós precisamos fazer a compilação e ler para vocês, então, teria que ser bem rapidinho, não é? É, licença, professora Maria Aparecida, eu acabei de confirmar e realmente precisa estar lá na plenária 11h30. Gente, então, o que a gente vai ter que fazer agora? Nós precisaríamos ler essa compilação para vocês ou fazer direto lá na plenária final. O que vocês acham? É melhor a gente ler aqui e agora ou a gente já leva para a plenária final, a gente vai colocar aí o link e lá a gente coloca a compilação que nós fizemos aqui no grupo. Porque se a gente for ler, nós vamos chegar um pouquinho atrasados lá, né? O que eu fiz, pessoal? Eu peguei todas as informações do chat e fui colando, né? Está do jeitinho que vocês escreveram, está na sequência, tá? Se der tempo, dou uma liga. Se permite uma sugestão, eu iria por esse caminho que a professora está falando, né? Então, a gente lê lá, né? E aí, se tem algum detalhe, ajusta, mas preserva aqui para as pessoas falarem mais um pouco. Quem aí está inscrito, nem fala, e a gente agrega isso e fala tudo lá. Tem que ser democrático aberto, a gente lá vai abrir o horário, sem problema. Lá na hora que foi o caso, vai poder pedir destaque, caso perceba alguma coisa assim? Isso, a gente perde lá o destaque, mesmo que não possa, a gente perde. Beleza. A gente vai lá e faz e perde. Para mim, tudo bem. Sim, sim. Lá na hora a gente vê. Então, vamos lá para as duas inscritas, né? Quem que é a próxima? É a Ana Cláudia e, na sequência, a Melger. Gente, vou ser bem breve, até para dar mesmo esse espaço aí para quem quiser se pronunciar e poder falar, até porque eu acho que o professor Sérgio, ele contemplou bastante do que eu ia falar, dessa questão do lugar de fala, né? Que a gente precisa muito ter com que essas pessoas, elas tenham esse lugar de falar dentro dessa construção, desse documento, dentro da construção, da atuação da gestão pública, né? Como um todo. e eu vou trazer, só reiterar uma fala lá do chat, da minha querida Leila, que está por aí também, que é a questão da articulação com os outros setores, né? Quando a gente fala principalmente da pessoa com deficiência, da inserção dessa pessoa dentro da educação, a gente não está mais falando só de uma questão de acessibilidade, de uma questão de uma barreira de acessibilidade no sentido de não é só a rampa, não é só mais a rampa, não é só mais o material em braile, não é só mais o profissional de Libras e a garantia da Libras como primeira língua, não é mais só isso. A gente tem aí um desafio gigantesco, que são as deficiências que têm uma barreira comportamental, que têm uma barreira intelectual aprofundada, e que se a gente fala de inclusão verdadeira, como precisa ser, né? Que, como a Sandra muito bem colocou também, a gente fala da educação especial exclusiva, né? A gente defende a inclusão, não que a gente não saiba que a educação especial exclusiva ainda beneficia uma parte do nosso público, e a gente precisa brigar, né? Para que isso se mantenha também, porque existe sim essa parcela que se beneficia dessa educação, né? Mas a gente precisa olhar o tempo todo qual que é o nosso maior desafio, né? E hoje, com certeza, esse é o nosso maior desafio. E a gente precisa sim articular com outros setores, articular com a saúde, ter essa pessoa como uma pessoa só integrada, não adianta a gente resolver o pedagógico, né? Como eu falei essa semana da nossa criança autista, se existe uma questão sensorial que é P.O., se é uma questão de fono, que é uma questão de psiquiatra, de medicação, então a gente precisa muito que as nossas... Para garantir a qualidade e permanência dessas crianças na escola, que a gente tenha esses serviços articulados na prestação, né? De um suporte para essa família, né? E entender que existe uma família por detrás que também precisa ser suporte, né? E a gente está ali, a escola, na grande maioria das vezes, com uma única porta, né? De acesso dessa família, principalmente dessa família que tem uma... Que é a família que a gente atende na escola pública, né? Então é isso, né? Mais uma questão mesmo de reafirmar, falar da Leila, que eu acho que foi bastante pertinente, e que se a gente vai ter um documento que fala sobre isso, que esteja lá documentado, que essa articulação ela é fundamental para que a gente não pense numa coisa aqui, no âmbito da educação, e chegue lá na Câmara, chegue lá no econômico, como colocou o professor Sérgio, isso seja abarrado, porque só é visto do ponto de vista financeiro, não é visto dos outros pontos de vista. Então, é isso. Obrigada pela contribuição, Ana Cláudia. Agora, quem mais, Léo? Léo? Estou falando com o microfone desligado, desculpa. A Ana Cláudia era a última, ninguém mais se inscreveu. Ah, ok. Então, gente, agora nós podemos fazer dessa forma, a Léo já compilou, né, Léo? Isso, eu copiei, está tudo aqui copiadinho. Aí, quando a gente voltar lá para a sala, o que vai acontecer? Vou expor, eu coloquei como as perguntas, tá? E aí, se ficou alguma coisa que ficou faltando, vocês pedem a palavra e complementa. Pode ser? Aliás, está uma delícia essa discussão, né? Eu ia fazer mais horas. Ô, Léo. É verdade. Já lembro de eu dar só uma palhinha. É a minha vora, Maria, desculpa. Não, é rapidinho. Pode falar. Eu faço parte, eu sou uma agente de cozinha dentro da unidade escolar. Sou uma mulher negra. Na minha família, desde pequena, eu tenho pessoas que são LGBT, minhas tias. E eu, dentro da escola, eu sempre luto por esse olhar. Porque não é só lá fora. Eu estou dentro da escola que é o Alga Bernário, que é uma escola inclusiva. que é uma escola onde nós temos crianças. É de segmento de crianças surdas. E nós temos as crianças ouvintes e também temos crianças com outros quadros. E eu acho que a criança, ela é aberta. Ela é aberta. Ela não tem preconceitos. Porque lá eu vejo elas brincando unicamente com a surda. E às vezes eu vejo as ouvintes, quando eu vou chamar atenção, elas responder com o sinal de desculpa, o sinal de libras. E eu acho que tem que construir dentro da formação. Porque o olhar de exclusão às vezes vem do funcionário, do próprio corpo letivo, sabe? Da direção. para mim, que estou ali dentro da cozinha, eu sou formada em RH e agora eu estou, o ano que vem eu já me formo em pedagogia também. E logo espero estar atuando. Então, eu vejo que há possibilidade. Mas existe a barreira. Mas, enquanto eu estou ali atrás das panelas, no olhar do recreio, na hora que eles estão livres para ser o que é, é muito mais próximo à discriminação, à diferença. E eu vejo ali na onde eles têm que aprender na hora de apontar aquele aluno é diferente. Às vezes, tem uma professora que é homossexual e eu vejo outra colega de trabalho ou de outra função chegar e falar olha lá, a sapatão ou o gay. então, isso realmente é um câncer e tem que tirar de cada um. Então, tem que ser uma luta e ser colocado lutar, se unir e tentar buscar uma forma de isso começar a aparecer na parede, na lousa, em todos os lugares. Então, eu queria dar esse, essa brechinha aí. porque, infelizmente, a indiferença é próxima, é muito próxima. Tá bom? Só isso. Obrigada, Daniel. Agora, a gente precisa ir voando para a plenária final. Já me ligaram aqui. Muita gente. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Excelente debate. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.